Eu fui pra Nova Mutum, o mundo tá indo corrupto. Foi a melhor multada do mundo. Uma multada dessa não existe. Corrupto, o trono da... é o bicho. Trono do Gômulo, trono do neguinho, rei do baile, aceitando. O Dewey, trono, spryo, ele psicológico de parada. Eu me quero. A porteira no trono da... é o bicho doido. Entra debaixo, entra debaixo, entra debaixo, entra debaixo. 92 pontos, a maior do ano. Foi aí que o doido falou. E aí, quem vai estudar esse rapaz? O que esse trono faz? A anca do trono, onde vai? Ele perdeu o trono ali. E o locutor fala, entrou debaixo, mas ele tá trazendo o trono debaixo dele. Olha como ele vai buscar o pulo lá atrás. Deixa a coluna esticar até onde deu. Se não deu, vai ter que esticar. É assim que faz a diferença. A maior nota do campeonato. Doidinho, 41 anos de idade.